Passo a passo dessa maquiagem rápida e fácil para iniciantes. Todos os produtos utilizados vão estar na descrição e o link do nosso grupo no Telegram também vai estar na descrição. Eu vou começar hidratando a pele com esse serum, gente, vai ter resenha dele aqui. Todos os produtos utilizados que já tem resenha, o link também vai estar na descrição. Apliquei ele por todo o meu rosto até a pele absorver. Em seguida eu vou aplicar o primer nessas áreas que tem o póro dilatado e o restinho levo para o resto do rosto. Base vou utilizar essa da Negra Rosa que eu amo. É uma base que funciona para uma pele madura quanto para uma pele jovem, tem uma boa durabilidade, fixação, fácil de aplicar. Estou usando esse corretivo da Mislar, ele é um corretivo vegano. Ele tem uma cobertura média que eu gosto bastante, é fácil de esfumar. Vou dando batidinhas, ele tem essa cor um pouco mais clara do que a minha pele proposital para poder fazer essa preparação de pele mais iluminada do jeito que eu gosto. E vou dando batidinhas para poder aplicar esse corretivo. Agora eu venho selando esse corretivo com esse pó da Boca Rosa, que também já tem resenha aqui. Vou aplicar nas áreas onde eu apliquei o corretivo. Contorninho que vocês sabem que eu não fico sem. E eu vou vir já com o olho pronto para adiantar o nosso vídeo, né? A mesma palheta, antes da palheta, gente, eu esqueci que eu apliquei o mesmo corretivo que eu utilizei para iluminar. Apliquei na pálpebra. E a palheta que eu utilizei para fazer o contorno, eu utilizei também para construir esse esfumado. Comecei com esse marrom mais escuro e venho com esse marrom mais quente acima, só para deixar essa maquiagem com o fundinho mais quente. Iluminador abaixo da sobrancelha, para poder dar essa iluminada abaixo da sobrancelha que eu gosto bastante. E o destaque fica para essa sombra líquida, gente, super fácil de aplicar, que eu fui dando batidinhas com o dedo. E esfumei com o marrom abaixo da linha d'água e coloquei essa sombra no cantinho da lágrima para dar essa iluminada no olhar. Apliquei os cílios postiços. Estou agora retirando todo o excesso do pó com esse pincel, tá? Sem produto. Iluminador, o mesmo que eu utilizei abaixo da sobrancelha. Vou usar agora esse fixador, gente. Enquanto, né, ele vai tirando esse aspecto de pele mais carregada de pó e ajuda a fixar, eu já aplico o gloss enquanto ele vai secando e eu usei o gloss califa da negra rosa. E aí, gente, usariam essa maquiagem? É super fácil de fazer, né? Me conta aqui nos comentários o que acharam.